O Ilker Luciano de Souza, de 19 anos, estava em uma loja de autopeças quando o Honda Civic Preto se aproximou e o carona desceu disparando vários tiros contra a vítima. O Ilker foi alvejado com pelo menos sete tiros no tórax e na cabeça. De acordo com testemunhas, foram disparados aproximadamente dez tiros. Ele morreu na hora, o tiro foi dez, ontem nós contamos ainda, falou é tiro gente, para correr que é tiro. Uma enfermeira que estava passando pelo local tentou socorrer o rapaz, mas ele não resistiu aos ferimentos. Eu vim dar um socorro, aí cheguei, puxei a glote dele, ainda estava batendo pulso. Aí logo, logo acabou o batimento e já está em Midrias. Segundo informações de testemunhas, o socorro foi acionado, mas uma viatura do corpo de bombeiros chegou no local 52 minutos após a solicitação. O Ilker Luciano de Souza tinha duas passagens pela polícia, por ameaça e porte ilegal de armas.